Tô chegando aqui com mais notícias da nossa região. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Seja você, viu? Muito bem-vindo. Seja você muito bem-vinda. Eu te faço companhia até a 1h da tarde. Olha, a gente começa essa edição dando uma olhada no tempo. Vem comigo. Aqui no nosso telão, a gente vai mostrar pra você imagens ao vivo do nosso Litoral Norte. Temos, olha só, pessoal, que imagem bonita do canal Ilha Bela, São Sebastião. Por lá, um calorão, 30 graus e tem previsão de chuva, tá? Lembrando a você também que o Bande Cidade também está ao vivo no portal bandivale.com. Fique com a gente. Olha, pessoal, a gente começa o Bande Cidade falando sobre o adiamento do carnaval mais tradicional aqui da nossa região, né? O de São Luís do Paraitinga. A cidade decretou estado de calamidade no distrito Cato Saba depois das cheias dos rios que cortam a nossa região. Por isso que a gente vai acionar a nossa reportagem pra conversar com o repórter Luiz Eugênio Silva, que acompanha tudo por lá, viu? Pra gente saber exatamente sobre esse carnaval adiado em São Luís do Paraitinga. Oi, Eugênio. Boa tarde pra você. Fala pra gente aí sobre as novas informações, né? Sobre esse caso. O que a gente acompanha é importante lembrar que foi declarado lá no distrito de Cato Saba, mas aqui algumas famílias também já ficaram desalojadas devido às... A Cato Saba subiu mais de 4 metros acima da linha... A Cato Saba também estão sendo auxiliadas aqui na cidade. Devido a isso, devido à possibilidade... Os grupos da cidade, as organizações da cidade que envolvem... Envolvem turismo, envolvem também a política e os moradores decidiram purar de água. Os mais famosos aqui da região do Vale do Paraíba, a gente vai conversar aqui com o Alex Ribeiro, diretor de cultura e também de turismo da cidade. Alex, conta pra gente como vocês chegaram a essa decisão e quem participou dessa decisão. Boa tarde. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde a todos. É uma decisão difícil, né? Nós estávamos preparados aí pra uma grande festa, esperando um grande público, porém, com toda a ocorrência do nosso distrito de Cato Saba, que envolveu muita gente, muita dinâmica, nós decidimos por adiar. E os envolvidos foram a Prefeitura Municipal com a Comissão de Carnaval, além da Associação do Comércio, a Associação que comanda os blocos e a Câmara de Vereadores. Nós decidimos por um senso comum, por empatia, por necessidade e por estarmos tristes também por tudo isso, em adiar o Carnaval pra uma data ali na frente. Perfeito. O Carnaval era aguardado na cidade há bastante tempo, né? Devido à pandemia, mais alguns anos se passaram sem Carnaval aqui na cidade. Agora seria um momento de retorno. Então, a Prefeitura já tinha começado o investimento, as parcerias. O que vai ser feito agora com esse adiamento? O que já foi gasto? Como vocês vão cuidar disso? Nós estamos com toda a nossa equipe jurídica mobilizada, né? Revendo todos os contratos, falando com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros. Todo mundo está compreendendo da melhor maneira possível que é um momento de ajuda, é um momento de estarmos juntos para termos outros carnavais, carnavais felizes, carnavais alegres, trazer todo mundo para o meio de nós. Então, tudo está sendo revisto dentro dos parâmetros da lei, né? Temos tudo com contrato, tudo está sendo revisado para causar o menos transtorno possível. Perfeito. Muito obrigado, Alex Ribeiro, diretor de Turismo e Cultura aqui de São Luís do Paraitinga. É importante falar também, Sandra, a respeito das famílias lá do Cato Saba. Pelo menos 15 famílias da zona rural continuam ilhadas devido às quedas das pontes que aconteceram por lá. Subiu o nível dos córregos lá da região, o córrego do Chapéu, o córrego do Pinga também. E essas famílias estão sendo auxiliadas aqui na cidade, na Defesa Civil, uma área de bastante acesso, aqui que o pessoal conhece bastante. Estão sendo feitas as doações para essas famílias. As doações saem o tempo todo, o pessoal doa, os caminhões já preparam, já levam para essas famílias, depois voltam, enfim. É algo rotativo que está acontecendo. Então, todo mundo unido aqui para auxiliar as famílias lá do Cato Saba. Tá bom, Eugênio. Obrigada pelas suas informações. Claro, a gente continua acompanhando aqui nos nossos telejornais e informando a vocês sobre a situação que ainda é preocupante em Cato Saba, distrito de São Luís do Paraitinga, porque por lá foi decretado o estado de calamidade pública e o Eugênio continua acompanhando essa situação com o repórter cinematográfico Adonias Araújo. Obrigada, viu, Eugênio, pelas suas informações. E olha, agora nessa época de chuvas frequentes e volumosas, a situação também tem complicado. para quem é de Taubaté, viu, alagamentos em alguns pontos, como na rua Líbero Indiane e no túnel do Estoril, são sempre uma dor de cabeça, né, para moradores e motoristas. O asfalto seco com veículos trafegando nem lembra a cena preocupante que os moradores registraram após as chuvas dos últimos dias. Boa parte da Avenida Líbero Indiane, no distrito do Quiririm, em Taubaté, ficou coberta pela água que também chegou a invadir as casas. A Elba mora aqui há 10 anos. Na casa dela, a água chegou a 30 centímetros. Móveis também foram perdidos. Não consegue comprar móveis porque fica tudo perdido, a casa cheia de rachadura, né, até provavelmente deve estar vertendo água do chão porque num lugar que não tinha molhado apareceu água e a gente não sabe mais o que fazer. Este outro morador conta que os problemas começaram após obras realizadas na Floriano Rodrigues Pinheiro, que é paralela à Avenida. O desnível da pista acaba fazendo com que a chuva escoe para a Avenida e não há vazão para o volume de água. Aí começou o problema de dar entupimento nos bueiros e a água começou a sair para fora e começou a vir procurando alguém onde começou a encher a casa do meu filho de água. Há dois meses, os moradores registraram um requerimento para relatar o caso à prefeitura, mas até agora eles não conseguiram retorno. Já é um problema que nós já passamos isso aí para a prefeitura, inclusive já encaminhamos para a Defesa Civil. Todos bem lá do começo da Libra Indiânia até essa parte aqui nenhum tem vazão de água. Então a chuva passa e eles continuam cheios, não vazam água. Outro ponto da cidade que vem registrando vários problemas com um grande volume de chuvas é o túnel do Estoril. O trecho passa por debaixo da Via Dutra. O local ainda tem marcas do último alagamento. Na última semana, o nível da água subiu e cobriu parte da pista, impedindo o tráfego de veículos. Quem está sempre por aqui conta que o problema é antigo. sempre que chove, a pista fica submersa. Já tem os oito anos que eu trabalho aqui, toda vez que chove muito forte, a água transborda. A sorte que a gente tem daqui é que tem essa estrada aqui, nova que eles fizeram, porque se não fosse por essa estrada, o pessoal teria que dar a volta por trás do bairro para estar podendo ter acesso ao barreiro, aos outros bairros, ao centro. A prefeitura de Taubaté informou por meio de nota que o acumulado de chuva nos últimos dias foi muito grande e isso acabou dificultando o escoamento da água em vários pontos da cidade. Por isso, para tentar solucionar esse problema, a Secretaria de Obras tem realizado em todo o município algumas ações de manutenção de bueiros e de galerias e também de limpeza dos córregos da cidade. Além disso, a prefeitura estuda um plano de macro-drenagem. O objetivo é identificar os pontos onde ocorrem mais alagamentos e aplicar soluções nesses locais. Enquanto isso, os moradores aguardam uma resolução efetiva para esses problemas. Eles façam alguma coisa para tentar resolver, né? Tem que fazer todo um processo aqui e começar a tomar atitude começando pela limpeza até a reestruturação se for necessário. Agora a gente destaca o que é notícia no portal bandivale.com Olha, pessoal, deve ser enterrada hoje em Tremembé. A criança de 10 anos que morreu no início da tarde de ontem depois de ser atropellada em frente a uma escola na Vila Santo Antônio em Campos do Jordão na Serra da Mantiqueira, viu? Outras cinco pessoas também ficaram feridas duas crianças e três adultos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros o grupo estava na calçada quando um carro invadiu o local e acertou as vítimas. Segundo a Polícia Civil o condutor era uma professora. Em depoimento ela ligou que teve problemas com o freio do veículo. E olha, mais informações então você acompanha no portal bandivale.com e também nos telejornais aqui da Bandivale. Pessoal, e um vigilante que encontrou dois corpos na fábrica desativada da MWL em Caçapava nesta madrugada. Olha só essa história. As vítimas estavam na parte interna da empresa com escoriações e marcas de tiro na região da cabeça. A Polícia Civil investiga os casos que foram registrados como homicídio. até agora ninguém foi preso mais um assunto também que vai estar no Vale Urgente a partir das 4 horas da tarde. E olha pessoal o Bancidade faz agora uma pausa na volta. Tem reclamação direto de Taubaté? Ruas do bairro Chácara Dallas estão sem manutenção e causam prejuízos aos moradores? No próximo bloco você confere os detalhes desta história. Até já! Música Isso a Bande Mostra na melhor Bande de todos os tempos. Grupo Bande Vale O maior grupo de comunicação da região com cobertura no Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira Litoral Norte de São Paulo Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por três rádios a TV e um portal de notícias. Com compromisso de informar divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Bande Vale uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país está presente em nossa região credibilidade jornalismo prestação de serviços imparcialidade hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira Faustão Seca Camargo Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo Glenda Koslovski e Elia Júnior no esporte o Mundial de Clubes que alcançou o recorde de audiência Você vem com a Bandi no Mundial de Clubes Veiga bateu pra bola bateu GOOOOOOOL 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol UFC maior evento de luta do mundo o Masterchef e muito mais A TV Bandivale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população Aqui o esporte da região tem visibilidade pra mostrar todo o seu potencial Além disso os programas de entretenimento levam as famílias conteúdos leves e relevantes A maior programação com conteúdo local com mais de 5 horas e meia produzidas com informação totalmente voltadas pra região e grande parte exibida ao vivo com sinal único em alta definição pra mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no eixo São Paulo-Rio Bom gosto musical conteúdo diferenciado informações precisas e um jornalismo qualificado De volta pra falar de carnaval Você já decidiu o look pra curtir a folia nesse ano? Olha, se a resposta for não não se preocupe porque ao longo dessa semana a gente vai te ajudar com ideias de roupas e acessórios pra você curtir essa folia Vamos então pra primeira dica o que você acha? Olha, quem traz pra gente os detalhes as informações é a consultora de imagem Raquel Loyola Olá pessoal eu sou Raquel Loyola consultora de imagem e estou aqui hoje tentando dar algumas dicas de looks pro carnaval de vocês economizando tentando aguçar a criatividade pra que vocês possam montar algo que seja bem legal pra curtir essa festa tão alegre Aqui vocês podem ver que nós temos um look de anja que a gente montou ele todinho é uma anjinha linda a gente colocou um bode prateado mas pode ser um bode qualquer que você tem na sua casa uma saia de tule um tênis bem confortável pra você curtir o carnaval as asas aqui são asas de anja dá uma voltinha Júlia só pra gente mostrar as asas isso e aqui a gente tem um arquinho uma tiara que é uma tiara com a auréola pra arrematar esse look e ficar com uma cara de anja poderosa é isso vocês podem tentar comprar as peças separadas ou montar esse look completo conforme eu indiquei arrasou hein pessoal fica ligadinho na dica daqui a pouco tem mais olha ainda hoje viu aqui no Bande Cidade tem mais uma dica pra você arrasar com o look do carnaval e já já a gente te mostra tá bom pessoal olha só vamos falar dos moradores da zona rural de Taubaté que reclamam da situação da estrada que liga o bairro Chacaradalas ao Estoril a maior parte da via é de terra e quando chove fica praticamente intransitável cheia também de buracos viu olha só essa história pra andar nessa estrada do bairro Chacaradalas só assim com um carro 4x4 os moradores dessa região na zona rural de Taubaté tem enfrentado problemas com a falta de estrutura na via o Cláudio é morador da região há 10 anos precisou tirar dinheiro do próprio bolso pra arrumar um trecho da estrada aqui foi investido aqui no material do assalto 800 reais mais 250 reais com a mão de aula do pessoal que eu peguei aqui só assim que eu consegui tirar o barro daqui da porta e o problema se estende por vários quilômetros praticamente toda a estrada principal do bairro Chacaradalas que é uma continuação da avenida Álvaro Marcondes de Matos está assim os moradores tem passado muito sufoco por aqui tá impossível da gente ir trabalhar a gente tem que a gente sair porque a gente precisa de trabalhar então tá difícil outro dia eu precisei chegar num hospital mais rápido porque a minha esposa tá tendo infarto como é que eu vou conseguir andar rápido nessa estrada cheia de buracos não chega ambulância não chega SAMU o Marcos também mora nessa região ele conta que o acesso ao bairro está comprometido já foram solicitadas medidas para a prefeitura para que a estrada fosse revitalizada mas até hoje ninguém atendeu eu não posso passar a máquina porque vai estragar a estrada porque vai ficar pior mas aí vou ficar pensando até março que vai parar a chuva será que vai parar a chuva em março ou ela vai continuar até dezembro daí quer dizer que nós não temos acesso e tem muitos moradores que eles também não tem veículos e nós estamos aqui sofrendo de acordo com os moradores a estrada está há pelo menos seis meses sem manutenção com a chuva a situação piora é o barro é a estrada muito ruim de a gente transitar a gente decidiu subir carregado e começou a patinar o carro aqui então quando a gente vem para cá principalmente quando está chovendo ninguém anda aqui o secretário de obras de Taubaté explica que problemas com convênios estaduais e federais e algumas licitações impedem a realização de obras nesse trecho nós temos um problema de quebra de equipamento nosso monte de monta niveladora teve uma quebra pesada e está em manutenção e também a infelicidade que nós fizemos a licitação para comprar uma moto niveladora porém duas empresas multinacionais que participaram da licitação por lei que é a lei 14.133 14.133 solicita servidões negativas de débito junto ao governo federal e nenhuma das duas empresas apresentaram os documentos então elas foram desclassificadas de acordo com o secretário há um cronograma de trabalhos para revitalizar estradas rurais de Taubaté porém para começar depende de condições climáticas nós temos vários projetos para pavimentação de rua aguardando e eu sempre digo não adianta a prefeitura em si tem pouco dinheiro para aplicar nas obras dela nós temos que buscar dinheiro nos convênios estaduais e federais é lá que a gente consegue através disso através de projetos então nós temos uma equipe fazendo projeto pedindo, solicitando enquanto isso os moradores do Chacaradalas aguardam uma solução para o problema que já dura anos não entendo porque o imposto é cobrado e eles não dão o apoio que a gente merece não estamos pedindo para pôr o pregrau nós estamos pedindo o que? o básico de arrumar a estrada e a gente continua ajudando a população porque agora a gente vai conferir quem interagiu com a gente através do whatsapp você não tem anote aí 997168021 vamos lá para a tela dar uma olhadinha vamos lá pessoal te convido a vir até aqui quem fala com a gente hoje pelo whatsapp apareceu a Virgínia de São José dos Campos parabéns pelo ótimo trabalho de vocês a todos do Bande Cidade Virgínia obrigada esse jornal a gente faz com muito carinho para vocês e obrigada pela participação continua em nossa audiência o Ronaldo de Caraguatatuba no litoral estive visitando a praia do Perequiaçu em Ubatuba e fiquei indignado a prefeitura cobra 20 reais por carro e os estacionamentos uma sujeira muito mato na orla da praia lixo total abandono do poder público Ronaldo é o seguinte a gente conversou lá com a prefeitura a empresa de desenvolvimento urbano de Ubatuba disse para a gente o seguinte que no último sábado começou a limpeza da orla da praia do Perequiaçu e que os trabalhos devem ser finalizados nesta semana a empresa também afirma que a limpeza dos locais onde a cobrança da zona azul que se citou deve ser aprimorada com a contratação de mais funcionários por meio de um processo seletivo e um concurso público que estão em andamento obrigado aí pela sua mensagem e a gente continua aqui lendo as mensagens do WhatsApp que tem mais o Germano de Taubaté olha só essa rua vai fazer aniversário de um ano e três meses é no portal da Mantiqueira mostra pra gente então Germano situação da rua olha só pessoal vai fazer aniversário mesmo a gente já falou muitas vezes sobre esta via você vê que realmente o asfalto está muito danificado está interditada não tem jeito né Germano olha e sobre a sua reclamação Germano a Prefeitura de Taubaté disse que depende da aprovação do projeto realizado em convênio com a defesa civil do Estado para receber a verba e assim poder dar início às obras no local então a gente agradece também a mensagem do Germano pela participação e está aí essa resposta por hora da Prefeitura de Taubaté deixa eu dar mais um recado que ontem a gente mostrou aqui também a mensagem do José de São José dos Campos que estava reclamando que os ônibus do transporte público da cidade que passa pelo bairro do Costinha tem quebrado frequentemente pois bem nós também recebemos uma resposta da empresa joseense que diz o seguinte na última sexta-feira dois coletivos da linha 103 quebraram simultaneamente e foram substituídos mas por causa das fortes chuvas e das condições da avenida João Marcon que é de onde saem os ônibus o transporte atrasou a nota ainda afirma que especialistas da empresa investigam as causas do incidente e trabalham para que esses transtornos não aconteçam de novo tá aí então a resposta para o nosso telespectador José e você tem alguma reclamação aí no seu bairro da sua cidade faça igual o José mande para a gente a gente te ajuda pelo WhatsApp que você já sabe anote aí no seu celular 997168021 participe com a gente tá e olha sabe que daqui a pouco a gente continua falando de carnaval no Bande Cidade com o adiamento aí do carnaval em São Luís do Paraitim você sabe que no litoral norte deve ser realmente o principal destino dos fulhões aqui da nossa região vamos conferir essa história opa com o Rafael Rodrigues que traz esse assunto depois do intervalo tá bem animado esse Rafael Rodrigues conta aí Rafa Oi Sandra boa tarde a todos que também nos acompanham eu tô bastante empolgado já garanti a minha fantasia e o litoral já tá cheio inclusive a gente vai trazer mais detalhes a gente tá numa loja aqui de artigos de fantasias e tem gente procurando afinal de contas sexta-feira já começa a folia aqui no litoral norte tudo isso você acompanha depois do intervalo aqui no Bande Cidade primeira edição Música Música com seu sinal em 102,9 tem a maior cobertura do interior de São Paulo ao todo são 65 cidades atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas Nativa Nativa FM é a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil a gente briga igual casal e se pega como amante uma rádio amiga alto astral e companheira com diversas promoções e prêmios todos os dias seu sinal em 97,5 é liderança absoluta de audiência há mais de 15 anos em todos os públicos Fala galerinha aqui é o embaixador passando aqui vou mandar um beijo pra todos os ouvintes da Nativa parabéns pelo primeiro lugar no Evop parabéns por esse sucesso incrível e por essa rádio maravilhosa aqui na Nativa ó um beijo continue pedindo o embaixador aí na Nativa A primeira FM do Vale do Paraíba muito mais jovem e super atual A história da Stereo Vale acompanhou a evolução do rádio FM no Brasil carregada de referências com os ouvintes e com o mercado publicitário Uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias e principalmente com você No portal você pode acompanhar a programação da TV Bandivale e ouvir ao vivo todas as nossas redes do grupo Acesse bandivale.com que é o portal de notícias que mais cresce na região São mais de 1 milhão e meio de acessos mensais Tem em seu DNA forte cobertura regional além do nacional esporte, saúde, tecnologia política, cultura e muito mais Como especialistas em entretenimento o núcleo de eventos do grupo Bandivale organiza e promove os mais variados tipos de ações shows e projetos especiais Oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocinadores Primeira edição Oferecimento Feijão e Arroz Tarumã O verdadeiro sabor da comida brasileira Centro Odontológico do Povo Sua saúde começa pela boca Evizian Colinas Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários Inovante Cidade Agora a gente volta a falar de Carnaval Pessoal sabe né A gente comentou aí do adiamento do Carnaval de São Luís do Paraitiga do litoral norte passou a ser o principal destino de muitos folhões aqui da nossa região Então vamos comigo aqui conferir essas informações ao vivo com o repórter Rafael Rodrigues que está lá em São Sebastião e a gente já vê né que o Rafa já está a caráter para o Carnaval O Rafa qual que é a expectativa para esse Carnaval no litoral eu estou vendo que você inclusive já está até no ritmo escolheu até uma fantasia esse modelito aí como é que é o nome está com chapéu de mexicano está com colar havaiano está empolgado está bem um stylist né esse Rafael Rodrigues conta pra gente Rafa Boa tarde novamente Sandra e a todos que nos acompanham essa fantasia aqui eu acabei de definir né é o mexicano havaiano caissara afinal de contas Havaí e praia tudo combina né e de fato o litoral norte espera receber um grande número de turistas né e aqui nessa loja inclusive quem vier pra cá já vai poder aproveitar né tem bastante coisa vou tentar mostrar aqui as pessoas de fato estão vindo e fazendo os seus looks mas agora nós vamos conversar com o presidente da associação comercial o Olivo Valuti que vai dar mais detalhes como é que está essa expectativa do comércio aqui essa loja está bem movimentada né e a questão também da rede hoteleira como é que o litoral São Sebastião vai receber os foliões Olivo? Vai receber como sempre recebeu de braços abertos e a expectativa é muito boa as acomodações nos hotéis e pousadas estão no índice satisfatório e acreditamos que se São Pedro que é o dono da bola ajudar a expectativa é de mais de 20% de incremento nas vendas no geral tem também no domingo já no próximo nesse domingo o Carna Mar que é um grande evento aqui no litoral norte esse Carnaval no Mar que também acaba incrementando ainda mais o comércio Sim, é verdade mas na realidade são vários eventos temos no final de semana a programação de Carnaval aqui é muito extensa e muito bonita o Carna Mar na Praia do Arrastão vai ser a cereja do bolo também porque vai ser muito bonito tanto quem está no mar como quem está na praia também vai curtir um visual lindíssimo vai ter embarcações decoradas vai ser muito interessante você que está aí que tem possibilidade venha para São Sebastião que o Carnaval aqui vai ser um brinco é isso então eu já estou aqui com a minha fantasia domingo também tem outros blocos aqui em São Sebastião clima total de Carnaval aqui no Band Folia viu Sandra? legal né Rafa o Rafa está empolgado tem que estar mesmo porque ele vai trabalhar bastante nesse Carnaval eu adorei essa definição que você deu aí para o seu look mexicano alavaiano caissara tudo misturado é isso aí isso é o que faz o Carnaval ser essa folia bem alegre agora pessoal a gente está brincando claro com o nosso stylist Rafael Rodrigues mas a gente vai dar para você mais uma dica profissional agora para você curtir o Carnaval com estilo e conforto gastando pouco é a Raquel Loyola a nossa consultora de imagem é com você Raquel estou aqui com a Júlia montando mais um look de Carnaval para você conseguir curtir e ter ideias aí para essa festa tão animada nesse look aqui hoje a gente montou um look bem florido de girassol a gente tem uma saia de tule que custa 25 reais temos um bode e um complemento com essa tiara esse look completo inclusive incluindo a pochete fica no máximo em 90 reais mas você pode substituir a saia de tule por um short jeans ou por uma saia que você já tem em casa e a pochete é um adereço que está super em alta a gente colocou uma com brilho e ela virada para frente você pode colocar aqui os seus documentos o seu celular e nessa posição você acaba ficando mais segura e evita estresse para curtir bastante essa festa de Carnaval muito bom dois looks a gente mostrou para você hoje tem de anja tem aí também esse colorido florido para você aproveitar o Carnaval antes de encerrar o Bande Cidade eu lembro você sobre a série de entrevistas que continua no programa Vale Urgente hoje Cláudio Nicolini recebe no estúdio o prefeito de Cruzeiro Thales Gabriel para falar sobre os planos para 2023 beijo para você até amanhã tchau